Mas afinal, quem trabalhou desde 1991 com carteira assinada terá direito à revisão do FGTS? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Se você quer esclarecimento relacionado à revisão do FGTS, você pode fazer como o Sidney Pedro Santos Filho, que deixou aqui a pergunta e eu selecionei aqui para responder gravando outro vídeo. Ele disse que trabalhou desde 1991 com carteira assinada. Será que ele terá direito à revisão do FGTS? Vamos entender este importante detalhe aqui da seguinte forma. Primeiro, a ação direta de inconstitucionalidade, ela tem um escopo muito claro, um objetivo muito claro. Ela quer recompor a inflação, a perda inflacionária do período de 1999 a 2013. Então o objetivo desta ação é exatamente isto. E esta é uma ação direta de inconstitucionalidade, a DI 5090, que está lá no STF, ainda não foi julgada, não há também uma definição de data, mas quando for julgada existe uma possibilidade muito grande de ser favorável aos trabalhadores. Nesse sentido, você pode entender o seguinte, esta ação, ela vai acobertar, ela vai ser estendida para as pessoas que trabalharam com carteira assinada no período de 1999 e 2013. Portanto, Sidney, você, nesse período de 1991 até 1998, você não terá nenhuma modificação no seu FGTS. Mas a partir do ano de 1999 e até 2013, os depósitos que entraram ali na sua conta, que foram corrigidos com base na TR, que ela não vem cumprindo e não cumpriu o papel de recompor a inflação, pode ser substituído por um outro indicador, que vai trazer aí uma diferença considerável na correção do saldo do FGTS, que pode chegar até 88%. E é este o contexto que você precisa entender, muito embora a ação trata e tenha o objetivo de atender aquele período de 1999 até 2013, aquelas pessoas que tinham períodos anteriores, elas também avançarão nesse período. Para entender de forma lógica, o período sendo trabalhado com carteira assinada de 1999 a 2013, se for parcial, total, você terá direito, é objeto desta ação, para atender e recompor a perda inflacionária da TR, que não vinha cumprindo este papel. Agora, comenta aqui o que você achou deste conteúdo. Ele foi útil para você? Se ele foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem, lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação como forma de levar informações de utilidade pública sobre a correção do FGTS. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.